Escritório Central da Emater, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. É aqui que é produzido e finalizado o Rio Grande Rural para que ele chegue até sua casa toda semana. E hoje eu te convido para conhecer um pouco mais dos bastidores do programa. Vamos lá? Chegando na gerência de comunicação, passamos pelo núcleo de assessoria de imprensa, criação e arte e núcleo de rádio e TV. A jornalista Raquel Aguiar trabalha há 22 anos na Emater. 22 anos trabalhando nessa casa que é maravilhosa, fazendo extensão rural. Eu como jornalista durante todo esse tempo. Mas no Rio Grande Rural eu estou há 6 anos trabalhando, trabalhando com esses agricultores maravilhosos. É um prazer. Toda vez que a gente sai para fazer uma matéria, a gente aprende alguma coisa nova. Não somos só nós que levamos informação para eles. Eles também nos trazem muita informação. E fazer as receitas agora é muito bom para a gente. Para a gente. A gente conta histórias. A receita, o quadro receita não é só a receita pela receita. Mas a gente está contando as histórias de vida. E isso não tem... A gente sabe, aprende muito todos os dias. É emocionante. As pessoas nos emocionam nos contando as suas histórias. E a responsabilidade que a gente tem em transmitir isso é muito grande. Espero estar fazendo um bom trabalho. Eu acho que o Rio Grande Rural tem muito a colaborar com a extensão rural. São 25 anos de história. Nós temos ainda muitas outras histórias para contar. Espero que seja só o meu começo aqui. Que a gente tenha uma linda trajetória pela frente. Rogério Fernandes, fotógrafo da Emater, atuou como cinegrafista no início do Rio Grande Rural. Hoje a gente vê o Rio Grande Rural com 25 anos. Eu, para mim, posso traduzir com duas palavras. A primeira foi desafio e a segunda satisfação. O primeiro desafio porque eu sempre fui fotógrafo. E na época se necessitou de alguém para gravar, para filmar. Então, como cinegrafista. Então, eu tive que buscar algum conhecimento. E a gente foi adaptando um pouco a linguagem fotográfica para essa parte de programas de TV. E ficou muito legal. O resultado foi muito bonito. É bem informal. A gente chegando na casa do produtor de uma forma bem agradável. E a satisfação que eu digo é hoje a gente vê. Maior de idade. E, assim, um programa que ele chega e é acolhido pelo nosso público, né? Do agricultor recebido com todo esse carinho na casa dele. Paulo Carneiro, há oito anos, é um dos cinegrafistas do programa. José Cabral, que por muitos anos foi cinegrafista, hoje se divide entre o rádio e a TV. Além da equipe no escritório central, que conta com jornalistas, cinegrafistas, editores e estagiários, o Rio Grande Rural conta com jornalistas nas regiões administrativas da EMATER. Eu sou a Rejane Paludo, jornalista da EMATER na região de Caxias do Sul, que compreende 49 municípios e trabalho na EMATER há cerca de 23 anos. Então, quando eu comecei o programa, tinha dois anos. E, inicialmente, então, eu atuei na região de Santa Maria e, depois, agora, há cerca de 20 anos na região de Caxias do Sul, né? Trazendo as informações e as ações da EMATER da região da Serra para vocês. Eu sou a Terezinha Vil, que trabalho no escritório regional da EMATER em Erechim, região do Alto Uruguai, no qual nós atendemos 32 municípios desta mesma região. Estou na EMATER desde 2002. Eu sou o Tiago Bald, eu trabalho no regional de Lajado, faço as matérias da região dos vales, os vales do Caí e Itacoari, são 55 municípios. Então, a gente abrange aquela região. E ela tem uma diversidade bem interessante em matéria de agricultura. Tem de tudo, desde criação de animais, bovinos, aves, suinocultura, bastante fruticultura, horticultura, região aqui de Montenegro, por exemplo, Vale do Caí, bem ampla essa parte também de citricultura, por exemplo. Enfim, eu estou há 11 anos já na empresa, 11 anos fazendo também contribuições para o Rio Grande Rural. E parabenizar a todos nós, 25 anos de trabalho, que venham mais 25, 50, enfim. Então, é isso. Olá, eu sou Deise Freire, sou jornalista na região de Santa Rosa e tenho a satisfação de mostrar o trabalho que acontece em 45 municípios. Estamos falando da extensão rural, que pode fazer diferença na vida de quem está assistindo a esse programa. E por isso é uma alegria poder levar mais qualidade de vida e informações sobre políticas públicas que podem ser acessadas pelo telespectador. Eu sou Vanessa Almeida de Moraes, jornalista da EMATER na região de Passo Fundo, que abrange 42 municípios. É uma honra fazer parte do Rio Grande Rural. Desses 25 anos de história, eu que estou há 22 na instituição. E é muito bom poder, tanto levar informações ao nosso público, quanto também poder contar histórias dos nossos assistidos no nosso programa que vai ao ar, tanto no Brasil, no Estado e em todo o mundo pelo nosso canal do YouTube. Olá, eu sou a Karina Venzo Cavalheiro, sou jornalista da EMATER na região de Soledade. E nesses 10 anos que eu estou nessa instituição, que muito me orgulha trabalhar, eu tenho o privilégio de levar para as telas do Rio Grande Rural as ações da EMATER, dos nossos agricultores familiares, os programas do governo do Estado, que qualificam e melhoram a qualidade de vida das famílias no meio rural. Olá, eu sou Marcela Busato, da região de Frederico Westphalen. Trabalho há 11 anos na comunicação da EMATER e a abrangência da nossa região são 42 municípios. E é uma alegria trabalhar com o Rio Grande Rural, trabalhar na comunicação da EMATER e poder contar tantas histórias incríveis pelo Estado. Eu sou Karine Maciher, sou da Regional Porto Alegre e já faço o Rio Grande Rural há 23 anos. Para mim é um orgulho fazer parte desse programa. Eu cresci fazendo televisão, fazendo parte da equipe da EMATER que constrói os programas e as matérias. E para mim é maravilhoso poder ir nos diferentes recantos da minha região, conversar com os diferentes públicos e dar essa oportunidade para eles de aparecerem na televisão, aparecerem na internet e falarem sobre o que eles sabem fazer, do jeitinho que eles vivem e aquilo que faz eles felizes. Tudo bem, pessoal de casa? Meu nome é Rafael Dias, sou cinegrafista do programa Rio Grande Rural. A minha história no programa Rio Grande Rural começou em 2012, quando eu entrei como estagiário. Fui estagiário de 2012 a 2013. Após esse período, eu fiz concurso na EMATER e fui contratado como cinegrafista, como um profissional da empresa. Trabalho no Regional de Pelotas, eu cubro 22 municípios e de vez em quando eu vou até a região de Santa Maria e já fui também na região de Bagé. A minha história como comunicador, a minha história na área da comunicação, começou muito cedo com a minha mãe, fotografando a minha família, com fotos de família. Então, eu sempre gostei disso, sempre eu achava legal revelar o filme, ver aquela fotografia. Então, isso era uma coisa que me chamava muito a atenção. E o que eu posso falar de ser cinegrafista da EMATER é que é uma coisa que eu amo muito. Eu faço isso com amor. Eu gosto de fazer o meu melhor para trazer para vocês que estão em casa imagens de qualidade, imagens bonitas, né? Da forma que eu aprendi, da melhor forma que eu posso tentar emocionar vocês, trazer alguma coisa que seja relevante para a vida de vocês. Então, pessoal, gostaria de agradecer à EMATER por essa grande oportunidade e vida longa Rio Grande Rural, né? 25 anos, que venham mais 25 anos e que, se possível, eu gostaria muito de fazer mais matérias e trazer mais imagens bonitas para vocês aí de casa. No escritório central, Alexandre está na equipe do Rio Grande Rural desde a primeira edição. Começou como cinegrafista e atualmente é responsável pela edição e finalização do programa. Começou com os vídeos educativos que a EMATER produzia para levar as tecnologias aos técnicos do campo, os extensionistas, que, por sua vez, levavam às comunidades. e, desde então, começou a gente querer sonhar um pouquinho mais alto. Começamos com pequenas reportagens, momento rural, depois passou com o convênio da TVE para o Rio Grande Rural. E foi um desafio evidente, programa de uma hora, a gente tinha que ter perna para botar as matérias todas. E estamos no ar há 25 anos com essa equipe maravilhosa, não esquecendo de Miguel, Ângelo Aires, que era o editor responsável, o Zé Mário Guedes, que está falando aí junto com a gente, Aldir Marins, Cabral, esse pessoal todo, o Rogério, que uma vez foi cinegrafista, e com vocês agora, contigo, com a Raquel, com as gurias todas do interior, auxiliando. Então, está quase na hora de eu passar o bastão e alguém vai ter que dar continuidade aí, então, nesse projeto que começou há 25 anos atrás. Programa nosso, né, da Emater, direto para o público rural ou público assistido da Emater. Alexandre, então, 25 anos, como eu falei, você começou como cinegrafista e hoje é responsável pela edição e finalização do programa, né? Conta um pouquinho aí para quem está nos assistindo sobre o teu trabalho, e como é que funciona, como é que funciona essa rotina de trabalho aqui na finalização do programa. É, juntar todas as reportagens que vocês fazem, né, que as gurias do interior fazem, dos regionais que a Emater tem no interior, e montar ele, praticamente montar ele, quer dizer que vem tudo pronto, é só dar um retoquezinho em áudio, alguma coisa de imagem, o nome das pessoas, ou seja, os créditos, chegar e botar ali tudo, montar e que dá um produto nosso para a cara da Emater. Depois de finalizar o roteiro, é hora de gravar o programa. Está começando o Rio Grande Rural, um programa produzido pela Emater Ascar Gaúcha. E é assim que há 25 anos, toda semana, a Emater entra na sua casa pela TV. Música 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 Música